Olá pessoal que está assistindo no YouTube e no Spotify, estou falando com vocês porque por enquanto não tem ninguém aqui no Instagram. Bom, hoje finalmente a gente começa o segundo volume da Patrística, esse aqui é o volume dos Padres Apologetas, Apologistas, como está aqui, da coleção Patrística da Editora Paulos, no último vídeo, na última semana, a gente finalizou o primeiro volume, não aqui no canal, mas lá no Resenha Forense, e hoje nós continuamos... Opa, Marcelo chegou aqui. Sinto o cheiro de Habermas e Ratzinger aqui. Um pouquinho também de... Esqueci, qual que a gente desenhou aqui? Sertiange, eu acho, né? Um pouquinho de Sertiange também. Cara, o cara realmente esqueceu. Pois é. Ai, que alegria, cara. Estava introduzindo aqui antes de você chegar. Então, para quem está aqui no canal, não estranhe que esse aqui é o episódio 12 da Patrística, tá? Os outros 11 episódios iniciais do primeiro volume estão lá no Resenha Forense. Mas, tanto no meu canal como no do Marcelo, cada um tem uma playlist onde deposita todos os episódios, inclusive os do outro canal. Então, vocês podem, em qualquer uma das playlists, vocês conseguem acessar os outros episódios. E esse, inclusive. Meu cabelo está meio estranho aqui. Vai falando alguma coisa aí, para começar antes de eu ajeitar aqui. Tá. Fui pego de surpresa. Então, pessoal, a gente já leu o volume 1. Agora a gente começa o volume 2. Esperando o Aldrin ajeitar a juba dele. Está demorando bastante. Meu cabelo está misto, de qualquer jeito. Beleza. Então, fechou. Vamos lá? Boa noite a todos. Oração de Santo Tomás, né? Boa. Nossa, eu que ia esquecer dessa vez, hein? Manda ver. Pois é, seu heregezinho. Espera lá. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas das nossas inteligências aqui, né? Um raio de vossa claridade. Dá-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutiliza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeai minha semente da vossa bondade. Fazer-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faço bem sem presunção, que corrijo o próximo sem arrogância, que admita sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Curiosamente, tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje aqui, né? Mas vamos lá. Concedem-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai, meu Deus, a minha vida, concedem-me saber o que me pedis e ajudai-me a realizá-lo para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos, seguidores e amigos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, avante. Amém. Avante. Bom, pessoal, só introduzindo o volume aqui para vocês. Dois quarenta e sete avos, hein? Dois quarenta e sete avos, começando o segundo avo dos quarenta e sete. Na verdade, acho que são quarenta e oito, mas, enfim. Só mais quarenta e seis, então. Pois é, pouca diferença. Bom, só para introduzir o volume aqui, enquanto o primeiro volume falava dos padres apostólicos, que basicamente são aqueles padres, aqueles pais da igreja que conviveram com os apóstolos, eram discípulos dos próprios apóstolos, a gente tem aqui agora os padres apologistas, que eles são caracterizados essencialmente por defenderem a fé diante do paganismo, do judaísmo, e também criticar esses outros dois. Então é bem interessante, porque a gente já começa a ver menção aos filósofos, se não me engano, a gente já tem até algumas pessoas aqui que podem ser consideradas filósofos, propriamente ditos, a gente vai resenhar aí mais para frente. E a gente já começa a ter essas menções mais de defesa da fé mesmo, diante da filosofia, diante de todas essas outras coisas que tem aí no mundo. Dá uma lida aí na capa quais são os autores desse volume. Aqui nós temos o seguinte, Carta a... Como é que pronuncia? Diogneto? Isso aí. Aristides de Atenas, Tassiano, o Sírio, Atenágoras de Atenas, Teófilo de Antioquia, e Hermias, não é o Hermas, né? O Hermias, o filósofo. Marcelo já tomou um susto. É, foi o Hermas não. É o retorno do cara. Bom, então hoje a gente vai falar da Carta a Diogneto, não é isso? Isso, Carta a Diogneto. Vamos para a introduçãozinha, então. Começa você aí, por favor. Bom, já que você faz as honras, a introdução, só para constar, notas e introdução de novo pelo Roque, Roque Frangioti, é o Frangioti, muito bem. Então aqui a introdução, vamos fazer o seguinte, eu falo antes do item 1 e passo o item 1 para você, e aí você também completa o item 0, se quiser também, tá? Eu grefei o seguinte, Aldrin, é um pagão culto, desejoso de conhecer melhor a nova religião que se espalhava pelas províncias do Império Romano, impressionado pela maneira como os cristãos desprezavam o mundo, a morte e os deuses pagãos, pelo amor com que se amavam, queria saber que Deus era aquele, né? Que religião era aquela, que coisa incrível era aquela, né? Para quem acha que o cristianismo é só uma chancela de Constantino, está aí mais uma prova histórica, fonte primária, né? Antes de Constantino, mostrando que a religião realmente teve um papel fundamental na civilização romana, a religião cristã, claro. O texto se revela simultaneamente como crítica do paganismo e do judaísmo, principalmente do paganismo, mas ele bate muito forte no judaísmo, é engraçado, há um momento que ele vai falar de holocausto, ele fala da palavra holocausto atacando o judaísmo, achei isso bastante interessante, e ele usa até um vocabulário pejorativo, né? Essas idiotices, essas crendices e tal. É, que o holocausto é tipo a morte, né? O sacrifício, é tipo o sentido original, é mais ou menos isso. É, mas eu acho engraçado, é curioso, sim. Para nós aqui, homens que vivem menos de um século depois da Segunda Guerra, é um vocábulo que chama muita atenção, né? Mas enfim, o texto se revela simultaneamente como crítica ao paganismo, desculpe, do paganismo e do judaísmo, e também uma defesa da superioridade do cristianismo. Parece que o autor é um recém-convertido, né? Ele é um apologeta, quase. Permanecem muitas dúvidas em torno deste texto do documento, o Aldrin vai comentar daqui a pouco, nem mesmo o título é seguro, como sempre, né? Certas dúvidas remanescem, e aí a gente tenta especular, mas sempre fica, pelo menos temporalmente, é mais ou menos uma diferença de 50, 60 anos, não é nada absurdo, não. De qualquer maneira, um documento de primeira grandeza sobre a vida cristã primativa, realmente não tem como fugir disso. Manda abraço aí, Aldrin, o item 0 e o item 1 também. Perfeito. É, no item 0 eu marquei basicamente o que você marcou, né? Que em resumo é isso. É um pagão culto, que é o Diogneto, né? Provavelmente, que vai receber a carta, que está querendo saber como é que funciona o cristianismo, né? O que é esse negócio, qual é essa moda que surgiu agora? E aí, então, o autor, que a gente vai falar daqui a pouco dele, né? Ou não falar, porque não se sabe exatamente quem é, enfim. A gente vai falar disso. E aí o autor, ele, que nem você falou, né? Um recém-convertido. Parece que ele tem realmente muita paixão, né? Quando ele escreve. Tem umas coisas muito bonitas aqui, a gente vai ler isso melhor depois. É, meio crítica ao paganismo e ao judaísmo, defesa da superioridade do cristianismo. E é interessante, porque ele fala aqui que esse manuscrito nunca foi mencionado na Idade Média, né? A gente entrou no item 1 aí. Nunca foi mencionado na Idade Média, e parece que só recentemente que se encontrou isso, né? Só em 1592, que o Henrique Stefanos editou o texto, né? Com o nome de Carta Diogneto. Então, é um texto que está, circula na humanidade há pouco tempo, historicamente falando. item 2 aí, Marcel. Não, antes de... Uma curiosidade aí, dentro do item 1, desastradamente, ou desgraçadamente, esse documento desapareceu, né? A versão original, no incêndio, provocado pela artilharia numa guerra, né? A Guerra Franco-Prussiana, em agosto de 1870, que acabou destruindo a biblioteca que tinha este documento em seu acervo. Mas, de qualquer modo, é sim uma fonte primária. Hoje, a gente, graças a Deus, tem o conteúdo aqui, né? Traduzido. Então, eu vou para o item 2, como o Aldo passou a bola, e aí eu devolvo para ele também, dentro do 2, para que ele entre no 3, se é que tem um 3. Tem. Então, agora ele vai falar da autoria, né? Então, ele já começa perguntando, afinal, né? Quem seria o autor dessa apologética aí? Aí ele diz, após séculos de discussões, o que não é exagero, né? Mesmo que a carta tenha sido encontrada no século 16, é óbvio que você já tem tempo suficiente para debate, né? Permanece ainda hoje grande e cógrito. Há pelo menos um consenso entre os especialistas. Não é obra de Justino Martyr, que eu não sei quem é. É o autor do próximo Patrícia. Ah, tá. Justino de Roma. Esse aqui. Ah, é o Justino de Roma. E, pelo visto, pelo visto não. Obviamente, ele foi Martyr. E aí, já no século 17, eu acho que é um belgo, um francês, Tilemon, escreve Tilemon, eu acho que é Tilemon, negava esta autoria. Então, já surgiu aí a divergência, né? Atribuindo-a a um dos apóstolos. Então, um peso forte aqui, né? Peso pesado. Opa, um apóstolo? Será que foi um apóstolo que escreveu isso aqui? A partir daí, as hipóteses se multiplicaram. Para uns, seria a obra de Apolo, discípulo de Paulo, ou de Clemente Romano, o primeiríssimo autor da Patrícia, lido aqui no canal e também no canal do Aldrin. Ou melhor, aqui no canal do Aldrin e também no Rezinha Florentes. Para outros, é, eu estou me acostumando, porque agora eu não sou anfitrião. Para outros, de Aristides ou de Hipólito de Roma. Há os que pensam que este escrito é uma falsificação, uma ficção literária, eu não acredito nisso, depois de ter lido, produzida nos séculos XII ou XIII ou mesmo invenção do seu editor. Um tal de Henrique Stefanos, ou Stefanos, do século XVI. E aí, no século XX, já em 1938, em 1938, esse Casamassa, não sei como é que pronuncia Casamassa, deve ser italiano, concluía que o autor da carta de Ogneto é e continua até hoje desconhecido, até agora desconhecido. Aí, em 1946, um tal de Paul Anderson, ou Paul Anderson, não sei a nacionalidade dele, publicou a sua tese de que a carta ou discurso de Ogneto não é uma, não é outra coisa que a apologia que Quadrato apresentou ao Imperador Adriano e data por perdida que surgiu nova polêmica. As provas com as quais Andriessen tenta sustentar essa tese se resumem em dois pontos que não precisa ler, a não ser que você queira, evidentemente, mas, enfim, falei demais. Fala aí, Aldrin. Eu acho interessante que... Eu não coloquei nada de tão mais relevante do que isso que você falou, mas eu achei interessante que tem essa suspeita aí desse tal de Quadrato, talvez esse cara tenha escrito, e aí ele coloca aqui embaixo, entrando na parte do destinatário, que se o Quadrato realmente for o autor, parece que essa carta do Quadrato entra em consonância com outras coisas que o Quadrato escreveu. seria um fragmento de uma apologia maior. Sim, preenche o espaço que precisa ser preenchido. E aí, parece que daí a gente pode tirar algumas conclusões, que ele fala que o Quadrato dirigiu a apologia dele a um tal de Adriano. E aí ele fala que... E aí talvez fosse, então, uma carta a Adriano e o nome de Ogneto, exatamente porque, além de um sobrenome, aliás, além de um nome, como a gente imagina, o nome do cara era de Ogneto, também é um título de nobreza. É um honorífico dos príncipes e ficava muito bem aplicado a Adriano por seu caráter, seu estilo de vida, iniciado nos mistérios de Leuses, elevado, portanto, a raça dos deuses. Então, Diogneto, parece que era um título, vamos colocar aqui um título de nobreza, os imperadores tinham esse título, então, talvez, Diogneto seja realmente o Adriano, supondo que foi o Quadrato que realmente escreveu. Mas, de todo modo, era carta a alguém importante que queria saber. Como ele falou no começo, era um pagão interessado em saber o que era esse negócio de cristianismo que estava surgindo. Perfeito. Quer falar do 3, hein? Ah, só para constar, o Roque aqui... O 3 foi isso que eu falei, eu falei do 3 agora, mas tudo bem. Ah, não, então eu fico com o que você disse do 3, só para constar, o Roque, ele vai considerar a tese do Andriessen, do Paul Andriessen, sei lá como é que pronuncia. Ele falou, vou tomar em consideração a tese desse cara, e daqui em diante as premissas são essas, né? ao que podemos avançar para o item 4, se eu não me engano, é data e local da composição, né? Então, ele vai dar as versões aqui. Para Tilemon, essa carta aí teria sido escrita antes dos anos 70, uma versão antiga, provavelmente é Atenas, o que é bastante curioso. Esse Mahou aí, eu acho que é assim que pronuncia, H-I-Mahou, é aquele da história da educação, sabe qual é? É, está aqui em cima. Ah, é? Ah, não me toquei disso, está na bibliografia, né? Eu só vi agora, eu também não tinha me ligado, mas aí se for no Mahou, eu falei, opa, acho que sei quem é. Então, esse cara é um profundo conhecedor da literatura dos séculos 2 e 3, ele julga que a obra tenha sido redigida bem depois, no final do século 1, entre 190 e 200, lá em Alexandria. E aí, nesse caso, você mudar a data, você muda a autoria, né? Aí seria esse panteno aí. Sim, é. E aí, se se acolher a tese do Andressen, de que o autor é o quadrato e Diogneto é Adriano, como título, né? A carta teria sido redigida por volta de 120 em Atenas. Mas você vê que a variação não é tão grande, né? Tem um espaço aí de um século, fica à vontade aí para escolher. Um repórter. É, eu ia até comentar isso agora, né? É interessante, porque, beleza, né? O primeiro volume, Padres Apologistas, só que a gente ainda, aqui com esse volume, a gente ainda está numa época próxima a Jesus Cristo, né? Bem próxima aos apóstolos. Bem próxima. São João Evangelista, se não me engano, morreu no ano 100. Alguma coisa assim. Ou ele escreveu Apocalipse no ano 100, né? Alguma coisa do tipo. E aí, então, foi logo depois, né? O pessoal aqui deve ter convivido com os apóstolos, provavelmente, né? Então, tudo muito próximo. Pela primeira vez, na Patrística, a gente vê umas datas mais avançadas em relação ao século I, né? Já aparecem três dígitos, a coisa já começa a escapar um pouquinho, mas ainda está cedo, né? 120, 190, está muito cedo. Vai lá, item 5, Aldrin. Bom, é, eu não sei, você quer mencionar alguma coisa da estrutura? Porque eu estou começando a ver que, bom, sobre a estrutura a gente já vai falar quando estiver lendo, né? Vai falar sobre o que ele fala, enfim, fala aí. Eu dispenso qualquer... Não, quanto à estrutura, eu concordo contigo. Acho que a estrutura em si a gente vai ver depois. Mas, tem uma coisa que eu queria falar aqui, né? Logo nas duas primeiras linhas, ele diz, esta apologia muito rica doutrinal espiritualmente é também muito breve. Agora eu começo a entender por que que o Roque, o comentador aqui, né? Por que que ele não enxergou uma redação tão boa, por exemplo, em Policarpo de Esmirna? Na época eu achei um exagero, mas agora, você veja, né? Ele teve contato muito maior com a Patrística. Então, dentro desse horizonte patrístico, digamos assim, realmente a carta de Policarpo é inferior do ponto de vista de riqueza, de conteúdo, de estilo, na minha opinião aqui, a essa carta de Ognito, né? Pelo menos eu fiquei com essa impressão. Eu achei um estilo muito mais rico, uma redação muito mais bonita, né? E o conteúdo, a gente até comentou hoje à tarde, uma coisa lindíssima, né? A gente vai ver um momento aqui que é de arrepiar, realmente muito bonito mesmo. É, realmente tu chama atenção para um ponto que eu não tinha pensado ainda, né? A gente, realmente, nas cartas que a gente viu até agora, tirando algumas escorregadas do Ermas ali, realmente não tinha nada que chamava muita atenção em termos de ser ruim, né? O Ermas tinha ali um maço totalmente deslocado e tal, né? Tinha umas coisas meio estranhas, mas... mas de feio mesmo tinha pouco, né? Mas a gente acaba vendo o feio em contraste com o belo, né? Então a gente vê o... a gente está olhando para esses autores aqui, a gente vê que realmente a coisa foi se desenvolvendo em estilo também, né? Aqueles autores primeiros não eram tão... talvez não fossem tão sofisticados, né? Quer dizer, claro, nem todos. É verdade. É. É. Não, é que realmente o autor é uma pessoa muito culta. Você percebe assim no vernáculo... Claro que é uma tradução, mas você percebe que a extensão teológica doutrinária é muito maior do que a do próprio Policarpo, que é muito bom. Mas eu achei... Talvez eu tenha sido contaminado por Ermas, e aí eu achei Policarpo excelente. Mas agora eu entendo porque Policarpo não é isso tudo, digamos assim, embora, claro, seja fantástico, enfim, em termos redacionais, realmente a carta de Agoneto parece superá-la. Muito bom. Vamos à carta, então? Ok. Vamos à carta. Eu vou te dar as honras do Exórdio. Bom, eu não acho que tem nada de muito interessante aqui no Exórdio. Ele só se apresenta, aliás, ele não se apresenta, inclusive por isso a gente não tem informação a respeito disso, mas ele fala, excelentíssimo de Agoneto, vejo que te interessas em aprender a religião dos cristãos, enfim, está falando aí, olha, eu sei que você quer saber, agora eu vou te contar. Alguma coisa a destacar aí? Que Deus é esse aí? É, é aquilo. Ok. Aí ele vai para o item refutação da idolatria. Quer continuar então, já que você não falou do Exórdio? Pode ser. Bom, aqui a ênfase que ele vai dar, é, basicamente a ênfase que ele vai dar é a seguinte, olha, os deuses de vocês, né, os, sei lá, ele está falando aqui para os pagãos, é, para os pagãos, né, a gente pode pensar gregos, romanos, enfim. Esses deuses de vocês aí, são feitos de bronze, são feitos de prata, e aí, pô, se o teu Deus é feito de prata, ele precisa de alguém para proteger, senão alguém vai roubar teu Deus. Se teu Deus é feito de bronze, se tu deixar na chuva, ele vai enferrujar, então tu precisa de alguém para proteger. Então, que Deus é esse? Afinal, né, aí eu marquei aqui o seguinte, é, não é verdade que um é uma pedra, né, que um é pedra como a que pisamos, né, então, esculachando mesmo, né, é a pedra como a que pisamos, como a que pisamos. Outro é bronze, não melhor do que aquele que serve para fazer utensílios que usamos. Outro é madeira, que já está podre. Outro ainda é prata, que necessita de alguém que o guarde, para que não seja roubado, né, como eu falei. Outro é ferro, consumido pela ferrugem. Outro de barro, não menos escolhido do que aquele usado para os serviços mais vistos, né, então, pô, barro tu faz, tu faz um vaso, assim, né, o vaso não tem nenhuma utilidade muito nobre. Então, pô, os deuses feitos disso, sabe, isso não é um deus de verdade. É, ele resume aqui na ideia de material corruptível, né, então, se seus deuses são materiais corruptíveis, então eles não valem nada. Aí ele fala aqui, não é verdade que antes de eles serem moldados pelos artesãos na forma que agora tem, cada um deles poderia ser, como agora, transformado em outro, né, então aí, ao meu ver, enfatizando essa diferença, né, o nosso deus é eterno, ele não menciona o nosso deus ainda, mas o nosso deus é eterno, o teu deus, porra, é feito de barro, ele poderia ser qualquer outra coisa, né, ele é totalmente mutável, ele pode ser destruído, a matéria dele pode ser modelada em outra coisa, é, ele é imanente, ele é feito de matéria, e a matéria é isso, é a possibilidade, é a mudança, então ele pode mudar, né, nosso deus é eterno, nosso deus não tem isso, então seus deuses também não são deuses de verdade, é, e aí ele fala no final, né, há essas coisas, chamais de deuses, as servis, as adorais, e terminais sendo semelhantes a elas, né, então, elas podem se degradar e vocês vão se degradar também, né, vocês vão voltar pro povo, vocês vão morrer, e seus deuses morrem também, vocês são a mesma coisa, sabe, eu particularmente achei sensacional quando ele compara a pedra, que ele fala, não, tem uns deuses, é, alguns de seus deuses são de pedra, mas, bom, as pedras, a gente pisa nas pedras, né, eu achei isso muito engraçado, é, é engraçado que mais pra frente, sem querer dar spoiler mais dando, ele vai criticar até os filósofos da natureza, né, indiretamente, ele fala, lá na Grécia Antiga, tinha gente que falava que era água, né, com, era o, Tales de Milita, isso, aí, tem outros que falam do fogo, e assim por diante, né, os pitagóricos vão falar dos números, embora ele não cite, acho que eles não falam dos pitagóricos, mas ele faz uma passagem, ele, é uma coisa meio ampassant, dos filósofos antigos ali, da Grécia Antiga, ok, nada a acrescentar, Aldrin, só isso mesmo, ele falou, poderia falar mais coisas, mas seria inútil, né, agora eu vou te falar por que que o cristianismo tá tão forte, né, veja então, a imperadora de ano, por que que a coisa tá forte, refutação do culto judaico, refutação do culto judaico, eu não gosto dessa palavra, refutação, mas enfim, aí ele fala assim, olha, creio que desejas particularmente saber por que eles não adoram Deus à maneira dos judeus, então aqui já mostra uma claríssima diferença de costume e de hábito entre judeus e cristãos, já no século primeiro, ou no século segundo, como quiser, século segundo bem cedo ainda, você já percebe claramente uma diferença de comportamento religioso, teológico, doutrinário, enfim, entre cristãos e judeus, o que explica muita coisa, o que já mostra uma grande divergência entre a teologia católica e a teologia protestante, que é muito mais próxima da teologia judaica, você ia falar alguma coisa? É, sim, inclusive tem muita gente que, pra criticar o cristianismo, fala que começou como uma seita judaica, que eles se pretendiam judeus no começo, mas a gente vê aqui na patrística que essa distinção, desde cedo, já foi muito bem colocada, olha, judeu é isso aqui, eles estão fazendo isso aqui tudo errado, a gente faz outra coisa, sabe, a gente comunga de alguns princípios, mas olha, é diferente, é totalmente diferente, tu vê o título desse trecho, refutação do culto judaico, né, e na falta da carta a Diogneto, já no primeiro volume da patrística que a gente resenhou, a gente já viu muitas e muitas críticas e menções ao judaísmo, né, então, em Clemente Romano não tinha nada, nem em Inácio, mas depois muita coisa apareceu ali sobre judaísmo, né, pode crer, e aí ele diz então, os judeus têm razão quando rejeitam a idolatria e prestam culto a um só Deus, então aqui estamos juntos, né, só que, olha o que ele fala, erram quando lhe prestam um culto semelhante ao dos pagãos, assim como os gregos, aí o vocabulário pesado dele, assim como os gregos demonstram idiotice, sacrificando a coisas insensíveis e surdas, eles também, pensando em oferecer a Deus coisas, como se ele tivesse necessidade delas, realizam algo que é parecido à loucura, e não com ato de culto, aí entra aquela questão do sacrifício que a gente estudou já no volume 1, circuncisão, essas coisas todas. Depois ele diz, aqueles que creem oferecer-lhes sacrifícios com sangue, gordura e holocaustos, olha o vocábulo aí que chama atenção, né, e que o enaltecem com esses atos, não me parecem diferentes daqueles que tributam reverência a ídolos surdos, que não podem participar do culto. Então aqui eu acho que não há nada acrescentado à minha parte, está bem claro e explícito esse seu comentário antecedente sobre a diferença ritualística, digamos assim, entre judaísmo e catolicismo. Algo aí, Aldo? Perfeito. Com certeza. Inclusive aqui, novamente, um momento de alta sincronia, né, porque você lê uma parada, aí você parou exatamente onde eu comecei, depois você voltou exatamente onde eu parei. Então, falando aqui o que eu falei, o que eu sublinhei aqui é o seguinte, quem fez o céu e a terra, e tudo o que neles existe, e que provê tudo aquilo de que necessitamos, não tem necessidade nenhuma desses bens, né, então, pô, tu vai ficar sacrificando um monte de coisa, oferecendo pra Deus, só que Deus não tem necessidade disso, ele não vai usar isso pra nada, né, e aí ele ainda inverte a situação, olha que interessante, ele coloca aqui, ele próprio, Deus, fornece as coisas àqueles que acreditam oferecê-las a ele. Então, ó, se vocês têm vaca pra sacrificar, se vocês têm, é... vindo pra acordar, sei lá. Se você sacrificar o que eu já dei. É, foi Deus que deu isso, sabe, então, tipo, Deus tá dando, ele não precisa, tá ligado? Achei isso muito curioso. Esse bode aí do deserto, o bode expiatório, é o que criei. Vocês estão matando o quê? O que eu fiz? Né? É bem isso. É, eu dei isso aqui pra vocês, vocês estão me devolvendo, eu não pedi isso, tá entendendo? Exatamente. Exatamente. Agora eu vou passar pra você, Aldrin, ritualismo judaico. Beleza. Deixa eu ver o que eu marquei aqui. Não creio que tenha necessidade de que eu te informe sobre o escrúpulo deles a respeito de certos alimentos, né? Aquela coisa que a gente viu lá no Barnabé. A questão de não comer polvo, etc. Porco. A sua... É, sobre os escrúpulos a respeito dos alimentos, sobre a superstição, sobre os sábados, né? Já vimos isso também no Barnabé, né? Eu acho. É. Olha o... Mas olha o linguajar ácido, né? Superstição sobre os sábados. Crendice. Sim. É isso que ele tá falando. Isso é uma crendice. Isso é igual botar louro, folha de louro na carteira, pra não sei o quê e tal. Não passar debaixo da escada. É. É a mesma coisa. Evitar passar na frente do gato preto. É, exatamente. Perfeito. É... Eu não tinha anotado no... Pô, começou panelaço, na moral. Dá pra ouvir daí? Dá. Pô, é aglomeração? Não, pô. É aglomeração na janela. Tipo, é... Panelaço na janela. Ah, é panelaço. É contra quem agora? É contra a única pessoa que tá na presidência da república. É. Não mudou o alvo do panelaço, não. Não é. Bom, eu não vou comentar nada sobre isso aqui. É... Tá. Caralho, filhos da puta, na moral, na hora da lá... Não, mas não chega tão alto no áudio. Não, chega não. Porque tá bem alto aqui. Não, não. Da minha parte, não. Mas... Bom, enfim. Isso não tá incomodando vocês. Não, não. Não incomoda. Pode ficar tranquilo. Mas daqui a pouco eles descansam. Isso aí não... É. Isso aí não dura muito tempo. Humanenses. Vamos voltar à transcendência. Supertições, né? É. Vamos lá. Além da superstição e dos escrúpulos em relação aos alimentos, seu orgulho da circuncisão e seu fingimento com Jesus e Novilúnius, né? Os caras fingindo o jejum. Fingimento. Orgulho, né? Orgulho é... Não é uma coisa boa aqui, né? Ai, vejam, eu faço circuncisão. É isso que ele tá falando aí. Sim. Como ele... Aldrin, como ele as define, por favor? Coisas todas... O que ele que tá... No texto? Duas últimas linhas. Como ele as... Ridículas. Ridículas. Sim, ridículas. Coisas todas ridículas. Que não merecem nenhuma consideração. Pois é. O cara tá muito bolado. E ele pega, esmaga e sai farela, assim. É impressionante. Exato. E sabe o que eu acabei de perceber? Aí eu... Caraca, aumentou agora. Enfim. Sabe o que eu acabei de perceber? Que ele tá criticando essa superstição, né? Esse orgulho da circuncisão e fingimento com os jejuns, né? Então, a impressão que eu tenho é de que o judaísmo nessa época já tinha se reduzido a certas preocupações muito mais formais, em termos de aparência, né? Às pressões externas de um judaísmo, de uma religião. E a parte interior parece que já tava morta um pouco, né? Tanto que, ó, eu coloco o sábado em termos de superstição, né? E... Bom, ele olha. Olha como eu sou circunciso, né? Olha como eu tenho o pinto cortado. E aí depois tem o fingimento do jejum. Então, eles tão preocupados em fingir o jejum. E aí eu lembrei um pouco da situação do cristianismo no Brasil, cara. Lembrei disso agora um pouco. Porque tu vê que, em boa parte das pessoas, o que sobrevive hoje é um formalismo moral, né? São mais regras, assim, tipo... Não, é... Não é aceito moralmente que você faça isso, isso e isso. Ninguém sabe o porquê. Ninguém sabe direito de onde veio. Talvez você até saiba, mas não entende qual motivo, né? Acha que é só a regra como se fosse um imperativo categórico kantiano, né? Tipo, uma coisa que tá ali, basta por ela mesma. Uma regra fria, né? Uma falta de interpretação teleológica, né? É, de entender o efeito na alma. De entender porquê aquilo tá daquele jeito, né? Como se Deus só tivesse cuspido umas regras da vontade dele, assim. Claro, é da vontade dele, mas num outro... Enfim, deu pra entender, né? E aí ele fala aqui do escrúpulo, aliás, da superstição. Hoje em dia tem muito isso, né? O pessoal fala, ah, não, se não fizer isso, não vai acontecer isso, né? O Brasil que se diz um país cristão, poma, cheio dessas superstições, né? Tu falou aí do... Eu falei de passar embaixo da escada, tu falou de outra coisa aí também, né? Enfim. O cristianismo no Brasil tá meio assim, sabe? Isso descredibiliza. Tu vê, o discurso... É o famoso sincretismo, né? É, sincretismo também, um abandono gradual das coisas, né? E aí sim, talvez uma adoção de certos aspectos místicos de outras religiões que também acabam sendo deturpadas, né? Acho que todas as religiões que passam pelo processo de sincretismo acabam perdendo com isso. E aí é curioso, porque a força do argumento do autor aqui, ela pesa exatamente por isso, né? Tipo, tu vê que o judaísmo tava desmoralizado, né? Todas essas práticas deles só se tornaram... Tipo, só já tinham se reduzido a práticas. Não tinha mais nenhum valor espiritual naquilo. Então, tu vê que o cristianismo hoje em dia, se essa carta fosse escrita hoje contra os cristãos, talvez ela também tivesse peso. Porque hoje em dia a situação tá complicada também. Aliás, uma coisa interessante, Aldrin, você falou do jejum, né? Ele critica esse fingimento com o jejum. Eu não sei se você se lembra, mas lá em Ermas, olha só quem eu vou citar. O pastor de Ermas, se não me engano, ele... Para tudo, galera! Para tudo! Na suposta revelação ali, ele falou, olha, não jejue como os hipócritas. Talvez tenha a ver com isso. Não jejue como eles. Talvez já seja um resquício dessa crítica ao judaísmo aí, no primeiro cristianismo, digamos assim. Perfeito. Algo aqui dentro ainda eu tenho. Não sei se você tem, mas espera pra falar. Sim, eu também tenho, mas... Ah, vou falar então. Ele fala que... E aí, como uma... Como, de fato, agora um argumento contra essas coisas, ele fala o seguinte. Não é sacrílego caluniar a Deus, imaginando que nos proíbe fazer algum bem no dia de sábado? Não é digno de zombaria, orgulhar-se da mutilação do corpo como sinal de eleição? Acreditando com isso ser particularmente amados por Deus? Então, sobre fazer bem no dia de sábado, né? Deus, o que é que a gente faça o bem? Se isso cair no dia do sábado, no dia do Senhor, ainda que seja no domingo que a gente tem hoje em dia, bom, é pra você fazer o bem, não é pra você deixar de dar as molas, de ajudar o próximo, de fazer as coisas no domingo, né? Eu acho que nas lives já falei de umas vertentes mais radicais do judaísmo, sobre a guarda do sábado, né? Que eles não aceitam essas vertentes, nem cuspir no chão, porque isso seria uma forma de, digamos, tocar a vida adiante. Então você não poderia plantar um feijão, não poderia lavar uma louça, uma louça, você não poderia fazer nada. Caramba! E aí... É, tu mencionou já. Tem, tem umas vertentes bem radicais sobre isso. E aí, é engraçado, olha o que ele fala, pô, você não pode nem fazer o bem? Que guarda do sábado é essa? Pois é. Você não pode... É sabatista, então, e aí, você não vai mais fazer aquilo que Jesus ensinou no sábado? Aliás, o judeu, obviamente, não fará, mas por que o cristão deixaria de fazer, né? Perfeito. É isso aí. Tem mais um negócio... Sim, sim. É porque eu já falei ali, orgulhar-se da mutilação do corpo, né? Enfim, eu já tinha falado, mas não é digno de zombaria, orgulhar-se da mutilação do corpo? E aí a gente pensa, né? Deus fez a gente com o corpo direitinho, do jeito que era pra ser. Então não tem porque a gente ficar se mutilando, né? Cortando ali a pelinha da cabecinha. Eu esqueci o nome, na verdade. Prepúcio. Prepúcio. Não é pra ficar cortando isso, né? Deus fez aquilo ali pra ficar daquele jeito. Então não é uma coisa simples assim que vai ser um sinal de eleição. É o que o autor tá colocando aqui. E aí é curioso, aí claro, já é um nível um pouco mais avançado. Mas o Origines, tenho 90% de certeza de que é o Origines, o Origines parece que ele só não é santo. Tipo, o cara escrevia coisas maravilhosas, super de acordo com a doutrina, só que ele meio que deu uma escorregada no final da vida dele. Porque pra evitar o prazer sexual, que era uma coisa que o aflingia bastante, ele literalmente cortou o pinto fora. A automutilação. O pinto inteiro. É. E é engraçado. Como se diz teologicamente, o corpo é a morada do Espírito Santo. Então essa automutilação atinge a morada do Espírito Santo, né? Sim, atinge o Espírito Santo e a Deus. Então não é pra fazer isso. E aí o cara levou muito a sério aquilo que tá lá no Evangelho de Mateus, né? Que se o corpo todo tá prejudicado por causa da mão, você deve cortar a mão e atirar o fogo, né? Alguma coisa assim. O cara levou muito literalmente isso. É, você faz uma interpretação literal, ó, eu cheguei de um olho, arranca o outro aí, meu filho. Claro que não, você precisa ter um, dar um salto linguístico pra entender o que tá sendo dito ali, né? É uma coisa que é assim, ó. Se há um pecadinho seu num aspecto da vida, então tire esse, também desse aspecto da vida, esse pecadinho. Porque ele pode ser um pecadinho. Pois é. E aí eu fiquei bolado, porque tem um amigo meu que falou que gosta muito do Origens e que ficou muito triste, porque basicamente o cara só tem isso meio que de errado, assim, sabe? O cara tinha tudo pra ser santo, mas... O purgatório dele vai ser de outra cabeça. Imagina onde ele vai sentir a dor do purgatório. Bom, sigamos. É engraçado que na... Sempre eu vejo, assim, em época de Páscoa, algumas notícias, assim... Lá na Indonésia tem muito isso, né? O pessoal que se bate, que não se bate... Notícias assim? É, sim, até hoje. Gente que se bate, que se machuca, que se flagela. Isso seria um... Só que a igreja condena isso. Não faz sentido. Aliás, você tá querendo fazer o papel de Jesus, né? Você não é Jesus. Interessante. Depois eu vou te mandar umas notícias, assim. Maneiro. Quero ver. Mistério Cristão. Manda ver você aí. Bom, antes disso eu destaquei... Ele falou, olha, penso que agora tenhas entendido suficientemente porque os cristãos estão certos em se abster da vaidade e do engano. Assim como das complicadas observâncias e das vanglórias dos judeus. E de fato, cara, se você seguir todo o ordenamento ali da... É Talmud, né? É a Talmud e a Torá, né? A Torá é basicamente o Velho Testamento. Só que assim, se você seguir aquela risca... Homem tem que ter barba. Mulher que é estuprada e não denuncia pra autoridade policial tem que ser apedrejada na entrada da cidade. Então assim, você vai levar a sério isso? Vai interpretar literalmente? Acho que não é por aí. Mas enfim. Aliás, tem até uma parte, eu acho que é em Levídico, se eu não me engano. Alguma ordem mosaica ali que é assim, se você ejacular numa roupa, você tem que lavar a roupa, não sei o que. Eu não posso, acho que nem usá-la. Uma coisa assim. Tem uma coisa assim na Bíblia. Do Velho Testamento. Então são regras assim bem específicas. Quer dizer, enfim, não creias poder aprender do homem o mistério de sua própria religião. Então aqui ele já fala do mistério da fé, né? Ó, por que que os cristãos são assim? É o mistério, né? Por que que eles... Já já ele vai falar mais disso, né? Mas enfim. O mistério cristão, justamente o ponto. Cara, vai você aí, tá vendo bem? Tá entrosado. Peraí, é o quê? Vai você, sobre o mistério cristão. Bom, beleza. O mistério cristão. Os cristãos, de fato, não se distinguem dos outros, dos outros homens, nem por sua terra, nem por sua língua ou costumes. Então não é algo que vai passar de sangue, não é uma religião local, né? Ligada necessariamente a um Estado, né? Como autoridade, como algo que delimita ali o limite daquela religião. Delimita o limite, ficou redundante. Pelo contrário, vivendo em cidades gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um, e adaptando-se aos costumes do lugar, quanto à roupa, ao alimento e ao resto, testemunham um modo de vida social admirável e, sem dúvida, paradoxal. Porque vivem na sua pátria, mas como forasteiros. Então, aquela ideia de que ele não é pertencente a esse lugar, a nacionalidade dele é da cidade de Deus, digamos assim, para usar o termo agostiniano, que não sei nem se está bem usado, porque eu nunca li Agostinho. Mas, enfim, nós somos do céu, nós moramos do céu, e, bom, a gente fica aqui nas nossas pátrias e a gente se adapta aos costumes das pátrias, porque o cristianismo não está exatamente nos costumes, né? Não está aqui no alimento que a gente come, na roupa que a gente veste, né? Mas sim, é uma coisa interior, né? Própria de todos os seres humanos, para a espécie toda, que independe de onde a gente mora. Então, a religião, a salvação, através de Jesus Cristo, se estende para todo o globo, né? E, é, tem mais uma coisa, é, eu vou falar aí, depois eu passo para você. É interessante que ele salienta aqui que, ele está descrevendo os cristãos, né? Aí ele fala que casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Então, o cristão, como exemplo de moralidade, aí numa época em que as pessoas pareciam que abandonavam os filhos, tinha acabado de nascer. Põe a mesa em comum, mas não o leito. Pensa, né? Roma, Roma antiga, cara. Isso é... Sim. Auge do interromano. Tem vários episódios desse tipo, né? Nossa, é. É complicado. A vida sexual em Roma também era bem promíscua. Bem devassa, é, pois é. Tem muitos estudos sobre isso, é. Com certeza, com certeza. Bom, eles também põem a mesa em comum, mas não o leito. Estão na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm sua cidadania no céu. Aquilo que eu acabei de falar. Obedecem as leis estabelecidas, portanto não são revolucionários, mas com sua vida ultrapassam as leis. Olha que incrível. Lindo isso. Fantástico. É assim, já é uma manifestação... Tipo assim, ó, o que é de César era de César e... O que importa é o que importa, né? Pode continuar, hein? Não, é, desse item pra mim... Ah, não, assim, mas desse item do mistério, pra mim, já foi. Não, eu continuo, então, porque ele fala sobre os cristãos, né? Em Acréscimo, tudo que você leu, amam a todos e são perseguidos por todos. Então, mesmo com amor, são perseguidos. São desconhecidos e, apesar disso, condenados. Quer dizer, os caras estão de boa, estão na deles ali e, ainda assim, são condenados. Vide Inácio de Antioquia, né? Que foi... Não, não foi o Inácio, foi o Clemente, né? Que foi colocado no fogo. Policarpo. Policarpo de Esmirna, desculpa, é. São pobres, ou melhor, são mortos e, desse modo, lhes é dada a vida. Lembra do segundo parto, né? De novo, pelo Policarpo. São pobres e enriquecem a muitos. Quer dizer, se ajudam ao espírito de fraternidade do tecido social cristão. Carecem de tudo e têm abundância de tudo, né? Daí o famoso... Muita gente tem essa plaquinha em casa, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse é o sentido cristão da coisa. São desprezados e, no desprezo, tornam-se glorificados. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos aqui, né? São amaldiçoados e, depois, proclamados justos. São injuriados e bendizem. Quer dizer, apesar de injuriados, ainda vão lá e rezam pelos injuriadores, né? São maltratados e honram. Fazem o bem e são punidos como malfeitores. São condenados e se alegram como se recebessem a vida. Que Deus é esse, né? Mais uma vez a tentativa de responder. Olha que religião maravilhosa que começa a preencher ali o tecido social romano. Começa a deixar aquele império minimamente decente. Começa a fazer o germe de uma civilização que venha a dar muito certo. Perfeito. E é interessante, né? Você comentou do contexto de Roma, né? Como você enfatizou o lado sexual. E a questão das crianças também mortas. Mas todas essas noções que a gente tem hoje em dia de caridade, de amor ao próximo, de amor de maneira geral, tudo isso veio com o cristianismo. Então, tudo isso que ele tá falando aqui, talvez a gente já tenha ouvido na missa algo similar, né? Que passe a mesma mensagem. Só que aqui é uma novidade. Num sentido pleno, né? Tipo, o cara tá falando aqui. Olha, eles... Tipo, cadê um exemplo? Eles são maltratados e honram. Tive até um insight. Sim. Você pode continuar falando. Eles são maltratados e eles honram. Eles são desprezados. E aí eles bem dizem. Tipo, isso aí, cara... Digamos assim, isso não é humano, tá entendendo? Tu pararam pra pensar, isso não surgiu espontaneamente na história da humanidade. O que Jesus Cristo teve de vir e meio que injetar esse vírus do bem ali, né? Que foi se disseminando, o vírus do amor. Vamos colocar assim. Até porque é um ótimo tempo aí pra falar de vírus, né? E aí é muito curioso isso. Viralizou. Essa mensagem, às vezes, pra gente... Viralizou. E a gente, muitas vezes, acaba realmente esquecendo que isso aí já foi uma novidade, né? A gente já nasce nesse contexto e a gente parece que não percebe o quão incrível é isso, né? O quão incrível é você dar o outro lado da face, né? Que alguém bate na tua cara e tu dá o outro lado, em vez de revidar. Isso aí, cara, a gente ouve muito. Mas, mano, em uma época isso simplesmente não existia. Não é como se as pessoas praticassem muito isso hoje da maneira devida. Mas, de qualquer jeito, a gente já ouviu muito falar disso. E aqui ele tá falando com esse fulgor todo, exatamente porque é uma coisa inédita na história da humanidade. Mas fala aí teu insight. Não, aqui um insight que me é muito agradável. Deixa eu só achar uma informação aqui, pra que eu não fale bobagem. Aqui. Beleza. Você falou uma coisa que é muito interessante, né? Que todos esses conceitos, digamos, bons da metafísica, as coisas boas propostas metafisicamente, vou colocar assim. Embora você tenha esse rigor linguístico aí em Platão e Aristóteles, você fala, ó, Marcelo, isso aí não é metafísica, pode ser ética. Enfim, vamos colocar tudo no balaio só, acho que vai dar pra entender. Mas isso é interessante. Você falou, olha, isso vem da igreja, de fato. Ainda que a gente fale, ah, o direito romano e tal, isso vem da igreja. Tem oxigenação religiosa. Vou dar um exemplo. Muito mais tarde, tá? Vou dar um exemplo do Império Bizantino. Agora, o porquê que Resenha Forense tem Justiniano na capa. Vou contar um pouquinho dessa história aqui. Neste livreto maravilhoso, um processualista gaúcho chamado Ovidio Araújo, é Ovidio Araújo Baptista da Silva, tá? Ele foi professor gaúcho, jurisdição e execução na tradição romano canônica. Então ele vai falar da jurisdição e do processo executivo no Império Romano, enfim, direito romano puro aqui, tá? E o capítulo, peraí, eu acho que é o capítulo... É, é o capítulo oitavo. O capítulo oitavo é intitulado Direito Romano Cristão no Período Bizantino. Olha que interessante. Depois do... Do cisma e, enfim... Parte do papado teve que ir para o Império Romano... Desculpa, para o Império Bizantino. E óbvio, né? A igreja chega ali naquela parte peninsular, né? E aí você precisa de um sistema jurídico, né? O que o Justiniano fez? Ele convocou os juristas famosos da época, por exemplo, Paulo... Putz, agora me deu um branco, mas Paulo foi um importante glosador romano, né? E aí ele falou, olha, eu preciso organizar esse direito aqui. E eles fizeram o famoso corpus iuris tívilis, né? Eu falava cívilis, mas é tívilis porque eu sei no latim, né? E o corpus iuris tívilis tem quatro partes. Olha que interessante. É o codex, ou códex, a digesta, as institutas e a novela. Novela com dois L's. Olha que interessante. O códex, a digesta e as institutas eram escritas em latim. O único documento grego eram as novelas. E eu não preciso falar o óbvio aqui, né? O Império Bizantino, ainda que você tenha uma elite intelectual que era a igreja dominando o latim, você tem um povo que fala grego. Então o povo não dominava o latim. O povo comum. E aí a igreja precisou impor pelo costume as regras do velho Império Romano postas em latim. Comentadas em latim pelos glosadores romanos. E aí surge, pela primeira vez na processualística, a bona fides. Boa fé. Você exigir boa fé do credor, do devedor, num processo civil. O papel da igreja. É o papel da igreja trazendo esses... Oxigenando o processo civil com aspectos completamente... Que eram novidades, né? E isso, eu acho isso muito interessante. Não era pela linguística, não era pela força da canetada. Foram importantes. Mas as universidades cristãs, mesmo do Império Bizantino, mesmo num contexto completamente diferente, oxigenaram o processo civil. E hoje, por isso, por exemplo, não sei se por isso, mas muito por conta da influência religiosa, o executado, ou seja, aquele que paga no processo civil, aquele que deve, para deixar bem claro, não responde mais com o corpo. Você não quita mais dívida sendo escravo. Influência cristã. Responde o seu patrimônio somente. Para a proteção da dignidade humana. Então fica aí mais uma prova, os inteligentinhos, do papel da religião na civilização. Vocês que defendem direitos humanos, que juram, que professam, assim, uma fé nos direitos humanos na ONU. Século 4, século 6, século 5, uma grande influência cristã sobre o direito. E até hoje a gente sente essa influência. por enquanto, graças a Deus, não sei depois. Era isso, foi um insightzinho aí. Eu gosto de falar dessas coisas. Talvez dê para fazer um corte legal. É rapidinho, antes de você continuar, e antes da gente falar um pouco mais disso, o Alexandre perguntou ali para mim, ele falou, os conteúdos continuam no seu canal, Aldrin? Não estou recebendo notificações, caso sim irei rever as notificações. Cara, você é a segunda pessoa que hoje vem me falar isso. E outra pessoa um outro dia comentou que... Falou exatamente isso. Perguntou se ainda estava tendo conteúdo. Mas sim, está tendo conteúdo. Talvez isso seja um problema nas notificações mesmo. Muito estranho isso ter acontecido em massa. Segura a pessoa mesmo. Do nada. Pois é, não. E eu acho que foi a terceira, porque no canal comentaram um dia desses, e aí um outro colega veio falar comigo hoje, e agora o Alexandre... É, não. O YouTube está me censurando. Mas é muito estranho isso. Eu vou até passar, pedir para o pessoal verificar a notificação ali, o sininho, porque realmente parece que isso faz diferença, né? Que estranho. E é por isso que as pessoas vieram perguntar para mim exatamente isso, né? Ah, você parou o conteúdo, né? Tipo, estranho isso ter acontecido. E a Mariana falou para você falar mais do Justiniano. Ah, em outras lives, tá? Falo, mas Mariana, procure no canal lá. Tem uma playlist sobre isso. Eu explicando por que é o Justiniano. E eu falo um pouco disso lá já. O que eu falei aqui é bem resumo, né? Mas tem tudo lá no canal. Perfeito. Ok. Muito demais tem o insight aí. Vai dar um recorte, né? Um corte. Sim. Bom, agora é aquela parte, né? Agora é aquela parte. A alma do mundo. Corpo místico, Aldrin. Eu vou até deixar com você. Você que é um apitreão, vai lá. Faça as ondas. É, tu acabou de falar coisa pra caramba. Bom, eu literalmente marquei essa parte toda, né? Mas a gente vai comentando. Tá. Bom, a alma do mundo. Ele vai fazer uma analogia, dizer que o cristão é a alma do mundo, e pelos seguintes motivos. Em poucas palavras, assim como a alma está no corpo, assim os cristãos estão no mundo. E ele começa. A alma está espalhada por todas as partes do corpo, inclusive no pênis, que o Origenes cortou fora. E os cristãos estão em todas as cidades do mundo. Então, você não tem essa distinção, né? A alma, ela não está em nenhum lugar específico, né? Ela está no corpo inteiro. Exatamente porque ela é a forma do corpo. A gente já pode entender isso em termos escolásticos. Aristotélicos, na verdade. Então, os cristãos também. Eles estão pela superfície toda do planeta, né? Não estão em um lugar específico. Como a gente já salientou antes. A alma habita no corpo, mas não procede do corpo. Os cristãos habitam no mundo, mas não são do mundo. A alma tem uma natureza espiritual, assim como os cristãos, né? A fé cristã tem uma natureza espiritual, apesar de eles estarem no mundo. A alma invisível está contida num corpo visível. Os cristãos são vistos no mundo, mas sua religião é invisível. A carne odeia e combate a alma, embora não tenha recebido nenhuma ofensa dela. A alma busca sempre uma harmonia com a carne. Mas, ainda assim, a carne odeia a alma. Porque esta impede de gozar dos prazeres. Embora não tenha recebido nenhuma injustiça dos cristãos, o mundo os odeia. Porque estes se opõem aos prazeres. Então, tudo aí que a gente vê até hoje, os motivos de perseguição e tudo mais. A alma ama a carne e os membros que a odeiam. Também os cristãos amam aqueles que os odeiam. Então, é interessante. A carne parece que ela não gosta da alma. Mas a alma, ela não tenta eliminar a carne. A gente não está colocando aqui em termos cátaros, gnósticos, nem nenhuma outra maluquice aí que surgiu no futuro. A alma, ela tenta se conciliar com a carne. Ela tenta pegar a carne e colocar no lugar dela. Ela não quer expurgar a carne. A carne não é ruim. Mesmo que a carne odeie a alma. Mesmo que a carne se rebele. E aqui é isso. O mundo também odiando os cristãos, mas os cristãos ainda assim, eles querem se reconciliar com o mundo. No sentido de trazer o mundo também para o cristianismo. E a alma está contida no corpo. Mas é ela que sustenta o corpo. Também os cristãos estão no mundo como numa prisão. Mas são eles que sustentam o mundo. Espiritualmente, moralmente, como o Marcelo bem falou. O que sustenta a nossa civilização hoje são os cristãos. Ainda que não os de hoje em dia, mas os de vários séculos atrás. Os de hoje em dia também, mas enfim, os dos séculos atrás mais. A alma imortal habita numa tenda mortal. Também os cristãos habitam como estrangeiros em moradas que se corrompem. Esperando a incorruptibilidade nos céus. Maltratada em comidas e bebidas, a alma torna-se melhor. Também os cristãos maltratados a cada dia mais se multiplicam. Tal é o posto que Deus lhes determinou. E não lhes é lícito dele desertar. Sabe o que eu lembrei dessa sua fala? De dois livros. Lodge da Cruz, A Alma do Embrião. Que eu estou resenhando, preciso voltar, por sinal. E A Alma do Mundo, de Roger Scruton. Ele tem um livro chamado A Alma do Mundo. Não sei se tem a ver com isso, mas bem interessante. Bom, você leu tudo aqui, né? Eu acho que eu nem preciso... Maravilhoso, não vou nem... Não vou nem... Fique à vontade. Não vou nem... Não, não, nem vou acrescentar. Eu achei interessante essa questão da briga da carne com a alma, né? Eu achei isso incrível também, melhor parte. A carne é fraca, né? E tal, assim por diante. Muito bem. Vamos à origem divina do cristianismo. Pode ser? E aí, de novo, ele vai bater nos pagãos. Agora não é uma crítica ao judaísmo, e sim aos pagãos. Porque ele fala assim, olha, não é uma invenção humana que lhes foi transmitida. Então, diferentemente lá dos filósofos naturais, da natureza. Diferentemente do paganismo, né? Que tem essa coisa de um Deus criado sem uma base de revelação, digamos assim. O cristianismo veio, ele tem uma base de revelação, obviamente, já do Velho Testamento. Mas ele tem um corpo que se faz carne. Um Deus que envia a ele mesmo em carne. Ao contrário, olha só como ele diz... Única religião que faz isso, inclusive. Única religião que faz isso, exatamente. Ao contrário, o Deus invisível, ele próprio fez descer do céu, para o meio dos homens, a verdade, a palavra santa e incompreensível, e a colocou em seus corações. Fez isso, não mandando para os homens algum dos seus servos, mas o próprio artífice e criador do universo. Ele vai até mais longe, olha, não foi um servo como Moisés dessa vez. Não foi alguém que combateu um faraó, alguém eleito aqui embaixo. Aliás, não foi alguém como os hereges lá do volume 1, né? Eu não me lembro o nome da... Os adocionistas. Adocionistas, é isso? Se é de adoção, não é? Que tratavam Jesus como um cara muito... Ah, Jesus é legal, é um cara legal aí. Eu tenho um colega que fala assim, não, Jesus não fez o milagre lá do vinho e do pão. Ele reuniu a galera e fez um negócio lá, e ele foi um político, entendeu? Você falando desse jeito é muito bom. A galera! É, mas ele fala assim, é um amigo... Ele é amigo meu, ele é amigo meu. Ele é ateu, mas aí como ele não acredita, ele fala, Não, Jesus na verdade foi um cara muito foda que concatenou a galera ali e tal. Claro que eu não acredito no que ele fala, mas enfim. Inclusive tem até aquela fala lá, acho que é do C.S. Lewis, né? Não diria que é uma fala, mas ele escreve em algum lugar aquela ideia de que ou Jesus é Deus, ou ele é um maluco. Porque assim... Aliás... O cara vai falar, não, eu sou Deus, eu sou filho de Deus, eu fiz... Jesus é Deus. Não. Tá. Maria é mãe de quem? Jesus. Então Maria é mãe de... Cara, esse meme é muito bom, cara. Lógica pura. Sim. O juiz fala. Mas aí é curioso isso, né? Porque Jesus falou umas coisas que assim, se ele não for Deus não faz muito sentido. Essa é a grande verdade. É, um cara doido. É um cara babucão, assim. É tipo o Henrique Cristo aí, é doidão. Caraca, eu ia falar exatamente isso agora. Eu ia falar exatamente isso agora. Cara, juro pra você, o Henrique Cristo tá quase igual a Jesus Cristo, se Jesus Cristo não for Deus. Jesus Cristo doidão, né? Ou ele se enganou, né? E assim, como que um maluco desse... É isso que eu não consigo entender, assim, com todo respeito aos ateus aí. Mas cara, como é que pode uma pessoa influenciar tanto assim o mundo até hoje? Porra, para pra pensar, cara. A Europa inteira, não tinha Instagram. A mensagem chegou. Chegou, cara. Chegou, tá aí até hoje. Tem igreja por todo lado. E numa época de perseguição intensa. 300 anos de perseguição intensa. Aí sempre tem... É, não, mas pra mim é... Esse pessoal, tem um pessoal que compara com mitologia. Mas não tem uma mitologia que tenha fundado uma civilização como a nossa. Aliás, a gente pode até ser justo aqui, olha. Pega o islamismo. Você consegue ver uma base civilizacional do islamismo. Lá no Japão, a principal deles é a... Me ajuda, Aldrin. É a... Ai, cara, eu não lembro. Eu troco todas as religiões orientadas, assim. Ah, o nosso ouvinte aqui também é... Como é que é o nome, cara? É, é budismo? Falha minha. Budismo, uma grande religião. Claro que há nossas divergências. Mas você não pode comparar as mitologias gregas com o cristianismo. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Por sinal, mesmo a civilização grega antiga, a lei de Atenas e tal. Ainda que você diga, tem uma base de civilização num contexto mitológico. Ainda que você diga isso... Não é a mesma coisa. Porque ainda assim é uma pura... É pura imanência, né? É justamente isso que ele está criticando aqui. E isso é renovado depois. Por sinal, vai lá na Grécia hoje ver a igreja como é que é. Muito... Aliás, é ortodoxa. É muito forte. Então não dá pra comparar. Não dá, não dá. Eu não conheço ninguém que acredite em Zeus. A proporção é outra. Jesus deve ser o ser humano que mais... Assim, mais gente no mundo deve conhecer, assim. Claro, hein? Alguém não deve o conhecer. Mas assim, deve ser uns lugares muito, muito específicos, sabe? Eu acho que no Oriente Médio, o único símbolo que talvez chegue perto do crucifixo é aquele símbolo da Shell, que é uma concha. Bom, Oriente Médio, né? Tal, petróleo, essas coisas todas. Ah, sério isso? Um amigo meu me contou isso uma vez. Caraca, que doido. É, mas realmente... A mensagem é muito forte. Mas a mensagem é muito forte. Não tem como. Eu não consigo... Como é que pode, cara? Um doidão, um doidão, um doidão... Tem uma mensagem tão... Sabe? Porque, veja, a gente pode pegar grandes pessoas da humanidade. Nem Sócrates teve esse papel. Embora ele tenha sido condenado injustamente. Muito, 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 muito bom. É verdade. Cara, sabe o que eu ouvi uma vez? A pessoa estava questionando o cristianismo, estava... Duvidando, né? Era um daqueles ateus chatos, sabe? E aí o cara... Como é que foi que a garota falou? Foi tipo, ah, por que que... Ah tá, Deus veio pra cá, ok. Mas por que que ele foi pra um lugar super aleatório no meio do deserto? Por que que ele nasceu no meio do deserto num lugar super aleatório? Eu falei, cara... Ou seja, por que que ele nasceu comigo aqui, né? Já que eu sou o Manzão. Não, 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 não. A questão não é essa. A questão é que, assim... Ah, tá. A pessoa está colocando o lugar que Jesus nasceu como se fosse um lugar no meio do nada. Só que se fosse no meio do nada, o cristianismo não teria se expandido do jeito que se expandiu. Ele nasceu no lugar certo, na hora certa, pra acontecer tudo isso que aconteceu, cara. Tipo... Não, pensa em termos de localização. Aquele era um lugar, não podia ser em nenhum outro lugar. Aquele lugar é estratégico, é perfeito. Só Deus pra saber exatamente onde era esse lugar, pra poder desenvolver esse planeta inteiro depois, cara. Exatamente. O lugar, o fato dele ter nascido ali... Sim, exato, exato. O fato dele ter nascido exatamente ali... Pra Europa, pra África. Sim, e o Império Romano pegar exatamente aquela pontinha ali... Cara, tudo isso... Mano, só Deus pra pensar nisso, tá ligado? Como tu falou, não tinha Instagram, não tem que alguém planejar isso anos antes, mano. Aquilo ali foi precisamente colocado ali. Tipo, o lugar... Mano, é o lugar perfeito. Se você quiser criticar o cristianismo, você critica por outras vias. Jesus nasceu no lugar perfeito, tanto que você sabe quem ele é hoje. E você mora num lugar que era cheio de índio, né? É, e... Também, se você pensar assim, em termos de, vai, teoria geral do Estado pra forçar a barra, o maior domínio territorial da história da humanidade foi o Sacro Império Romano Germânico. Que pegou tudo! Pegou tudo! Não, calma aí. Acho que tu tá confundindo o Império. Não, ele foi o grande Império. Sacro Império Romano Germânico. Romano Germânico, não. Esse aí era no cantinho ali. Esse aí é o do Carlos Magno. Peraí que eu vou jogar. Isso aí foi em 900 e pouco. O Império Romano, esse sim pegou o Mediterrâneo. Cara, eu acho que foi o Sacro Império Romano Germânico. Porque esse me marcou muito na... Não, eu tenho certeza que não é o Sacro Império Romano Germânico. Cara, então qual que foi? Será que foi na época da União Ibérica, então? Peraí, do que você tá falando? Volta a fita, do que você tá falando? Do momento de maior extensão de território, deve ser Romano, ou foi na União Ibérica que a gente teve o maior domínio territorial e de mar também, União Ibérica, mapa. Ah não, o maior domínio territorial foi o Império Britânico e tem o Império Mongol, mas em termos de Europa foi o Império Romano... É, antes da cisão ali, entre o ano 0 e o ano 400, mais ou menos. Você tem razão. Que aí ficou vermelhinho todo em volta do Mediterrâneo. Eu acho esse mapa lindo. Nossa, pegou até a Grã-Bretanha lá em cima, até o Egito. Foi isso. Foi esse aí, foi esse aí. É isso aí. O Sacro Império Romano Germânico, inclusive, tem uma curiosidade. Porque ele é pequeno e ele tem romano no nome, mas se você for ver na imagem, ele não pega Roma. É verdade. Carlos Magno só aproveitou o nome. Ele só aproveitou o nome de Roma ali porque, ah, não vamos reviver o Império Romano e tal, né? Existe essa ideia na história algumas vezes. Ele para justamente no meio da bota ali da Itália. É o Império Romano que não é romano, né? Inclusive, o professor Monteiro de Barros comentou um negócio interessante ali sobre Sócrates e Cristo. Sócrates nunca quis nada além de ir atrás do saber, etc. Cristo fez algo completamente diferente, realmente. A pretensão de Jesus Cristo, digamos assim, é infinitamente maior, né? Sócrates era um cara ali humilde para fazer os negocinhos dele ali. Bom... Muito bem. Eu marquei umas coisas aqui na Origem Divina ainda, eu acho. Eu também. Mas pode ler então, na minha frente. Bom, beleza. Bom, vai, então é isso, né? Ele mandou, não qualquer pessoa, mandou o próprio Deus, né? Deus mesmo foi lá. Deus Pai mandou o Deus Filho para lá. E aí ele fala aqui, né? Que talvez como alguém poderia pensar, será que o enviou para que existisse uma tirania ou para infundir-nos de medo e prostração? De modo nenhum. Ao contrário, enviou-o com clemência e mansidão, como um rei que envia seu filho. É exatamente isso que aconteceu. Deus o enviou e o enviou como homem para os homens. Enviou-o para nos salvar, para persuadir e não para violentar, pois em Deus não há violência. E aí ele fala o último pedacinho ali, né? Não vejo como quanto mais são castigados com a morte, tanto mais outros se multiplicam. Isso não parece obra humana. Isso pertence ao poder de Deus e prova a sua presença. Incrível. Muito lindo. Eu destaquei antes ainda. Enviou-o para chamar e não para castigar. Enviou-o finalmente para amar e não para julgar. No primeiro volume, olha como as coisas se ligam, né? Teve alguém que falou algo assim, olha, ele não veio aqui, ele veio aqui justamente para o pecador, né? Ele veio para ralé, ele veio para, enfim. Não me lembro quem que foi, acho que foi o Inácio, por ali. É, ó, teve uma galera que se lembra disso. Aí eu percebi um negócio agora que, estou lendo essa parte, né? Enviou-o para amar e não para julgar. Por quê? Para julgar, ele vai vir depois, né? Mas esse é o segundo. É o 2.0. É o 2.0. Jesus... Aquelas bolinhas do Iron Man lá, não quero nem ver. A bazuca. Pois é. Não sei, eu tenho a impressão de fazer essa piada aí meio errado. Eu fico mal, mas... Meio mal de rir, mas enfim. Talvez ele ria, talvez ele ria. Eu não sei, eu não quero arriscar, não. Como você falou, vai voltar... Bom... De todo modo, é isso, né? Ele veio primeiro para amar, mostrar para a gente o que é o amor, né? Porque a gente não... Como eu falei antes, a gente não conhecia esse amor, a humanidade não conhecia isso ainda, do jeito cristão. E aí, agora a gente conhece, tem um tempo aí que for que a gente não sabe qual é, que a gente não pode especular também, para se adaptar, para aprender esse amor, para viver esse amor, para depois Jesus, enfim, vir e julgar. Perfeito. A encarnação. Bom, aí eu sublinhei muita, muita coisa. Eu sublinhei menos, então vou deixar contigo de novo. Beleza. Aí ele começa, né? Quem de todos os homens sabia o que é Deus, antes que ele próprio viesse? Quererais aceitar os discursos vazios e estúpidos dos filósofos, que por certo são dignos de toda fé? Aí ele começa, né? Alguns afirmavam que Deus é o fogo. Aí falando do Heráclito, provavelmente. Quer dizer, é o único que eu sei que tem, né? Talvez tenha se perdido o escrito de alguma outra pessoa. Mas enfim, Heráclito. Para onde irão esses chamando de Deus? Eu acho muito engraçado isso, né? Tipo, alguns afirmam que Deus é o fogo. Aí ele, para onde irão esses chamando de Deus? Eles vão exatamente para o fogo, né? Qual o fogo? O fogo não é Deus, não. O fogo é o lá de baixo. Deus não é fogo, não. O fogo é o inferno. É, aí depois, né? Outros dizem que é a água. Aí talvez um pouco mais suave, um pouco mais de acordo com Deus, né? Outros ainda que é um dos elementos criados por Deus, né? Então, a terra, a água, o fogo, o ar, né? Anaximenes, xenófanes. Enfim, mó galera aí falando várias coisas. Sim. E aí é curioso que o Tales, né? Ele tem uma frase que é Tudo está cheio de Deus. O Tudo está cheio de deuses. Porque quando ele se referia a um princípio, eles herdaram muito desse vocabulário mitológico. Eu falo isso lá na série da História da Filosofia. Eles herdam muito do vocabulário mitológico. E até em questão de estilo, né? Eles escrevem poemas ainda. Mas essa questão do vocabulário é muito forte, né? Eles usam o vocabulário próprio dos mitos, mais próprio dos mitos, para se referir ao princípio. O que, assim, em termos de analogia, funciona, né? Porque é aquilo que é primeiro, de certa forma, né? É aquilo que está antes de tudo. É aquilo que sustenta a realidade, né? Então, é de certa forma legítimo. Mas a gente não pode entender que a água, né? Que esse conceito material primordial é Deus. Não. Quando a gente fala em material, como você bem salientou, evocando essa passagem lá no começo, né? Se os deuses são feitos de matéria, enfim, a gente pisa nos deuses o tempo todo. Deus não pode ser feito de barro, nem de pedra, nem de bronze, nem de prata, nem de nada do tipo, né? Você até mencionou essa passagem lá no começo, em que você estava falando disso. É, eleato puro, exatamente. A matéria é exatamente o que confere a potência ao ente. Então, não tem condição disso acontecer. Aí ele fala aqui, não há dúvida de que se algumas dessas afirmações é aceitável, poderíamos também afirmar que cada uma de todas as criaturas igualmente manifesta Deus. Então, se, como o Tales falou, tudo está cheio de deuses e a água é Deus e tudo tem água, então Deus é literalmente tudo, né? Talvez a gente caísse num tipo de panteísmo aí, né? Isso me lembra Spinoza, justamente. Perfeito. Eu sempre penso em Spinoza quando eu penso em panteísmo também. Espinoza? Acho que foi o cara que mais teorizou isso. É, talvez Spinoza dê pra falar também. Você já viu Spinoza também. Bom, enfim. Bom, e aí eu coloquei o seguinte aqui depois, né? Nem... Ah, aí ele fala, né? Mas todas essas coisas são charlatanices e invenções de charlatãs. Nenhum homem viu, nem conheceu a Deus, mas ele próprio se revelou a nós. Revelou-se mediante a fé, unicamente pela qual é concedido ver a Deus. Então, o homem está ali com a razão, está subindo, ele consegue entender mais ou menos algumas coisas, só que o fundamental ele não entende. O fundamental é Deus que manda pra baixo. É Deus que se manifesta pra nós falando com a gente. Só um parêntese. Fala, fala aí, pai. Não, uma vez você me chamou atenção a isso numa conversa, né? Você falou da parte da razão. Quando se diz lá em Gênesis, né, que ele fez a nossa imagem e semelhança, na verdade o que se diz ali também, não só isso, mas também, é o seguinte, ele fez também com a razão que preenche aquele ente. Então, a sua, o seu raciocínio, a sua razão, eu não gosto muito de usar essa coisa de uma maneira tão moderna, digamos assim, mas isso também seria uma manifestação divina, né? Então, também por meio da razão você, isso é bem escolástico, na verdade, né? Também por meio da razão você chega a Deus, Tomás de Aquino. Pode continuar, Aldrin, desculpa. E aí, partindo do que você falou, se Deus é a matéria, né, se Deus é a água, é o fogo, etc., tudo vai manifestar Deus e a gente não tem nada de distinto dos animais, das plantas, da pedra, né? A gente não teria nada de diferente, só que Deus falou, não, a gente é... Nós somos ontologicamente superiores, né? Nós temos algo de Deus, a gente mais do que os outros seres. Então, não dá pra gente aceitar essas teses estúpidas de filósofos aí, né? Isso aí é tudo charlatanice ou coisas inventadas por charlatões. Aí, bom, aí, depois ele só explica... Eu só marquei coisas ele comentando essa coisa da fé, né? Ele fala que somente Deus é bom, e sendo bom, né, ele concedeu-nos junto todas as coisas, não só participar dos seus benefícios, mas ver e compreender coisas que nenhum de nós jamais teria esperado. Exatamente isso. Perfeito. Economia divina. Manda ver. Aqui eu destaquei a parte que ele fala emocionado, né? Ó imensa bondade, amor de Deus, exclamação. Ele não nos odiou, não nos rejeitou, nem guardou ressentimento contra nós. Pelo contrário, mostrou-se paciente e nos suportou. Ó doce troca, ó obra insondável, ó inesperados benefícios. A injustiça de muitos é reparada por um só justo, e a justiça de um só torna justos muitos outros. Com essas duas coisas, ele quis que confiássemos na sua bondade e o considerássemos nosso sustentador. Pai, mestre, conselheiro, médico, inteligência, luz, homem, glória, força, vida, sem preocupações com a roupa e o alimento. Ou seja, fora da matéria, né? Extrapola a matéria. É um salto na matéria. Nossa, eu achei muito engraçado que você praticamente só marcou o que eu não marquei, assim. Tipo, eu marquei uma... Então, agora você costura aí. Foi quase 50-50. Foi quase 50-50, assim. É curioso isso. Então, você vai na outra parte aí. Sim. Mas, então, eu acho que... Aí eu acho que você acabou deixando eu escapar uma tese que eu achei muito interessante aqui. Que ele fala o seguinte. No tempo passado, ele permitiu que nós, conforme a nossa vontade, nos deixássemos arrastar por nossos impulsos desordenados, levados por prazeres e concupiscências. Então, Deus meio que deixou no passado a gente tentar se virar por nós mesmos, antes da vinda de Cristo, né? Deixou a gente ficar ali nos nossos prazeres e fazendo as nossas coisas de seres humanos. Ele não se comprasia com os nossos pecados, mas apenas os suportava. Também não aprovava aquele tempo de injustiça, mas preparava o tempo atual de justiça, para que nos convencêssemos de que naquele tempo, por causa das nossas obras, éramos indignos da vida. E agora, só pela bondade de Deus, somos dignos dela. Então, tu vê que Jesus Cristo meio que demorou para se manifestar por um fator pedagógico da parte de Deus. Ele queria que a gente visse que nós somos insuficientes, que passássemos um tempo sem essa esperança plena em Jesus Cristo, que a gente pudesse olhar para nós mesmos, ver como nós somos insuficientes, criar essa consciência, para que depois Deus mandasse Jesus Cristo, para que a gente pudesse olhar e falar, ah, então é disso que a gente precisa. A gente realmente, por nós mesmos, nós não conseguimos. Mas só agora que Deus veio, que agora, usando esse contraste, eu consigo ver. Com Cristo eu posso. Antes eu não podia. Então, ele meio que deu esse espaço para a gente tentar antes, rolar até a Torre de Babel e tal, para a gente ver que a gente é totalmente insuficiente, sem Jesus Cristo. E aí ele fala o seguinte, também para que ficasse claro que por nossas próprias forças era impossível entrarmos no reino de Deus, e que somente pelo seu poder nos tornamos capazes disso. Então, Jesus Cristo vem e a partir daí as portas se abrem. A gente pode, então, entrar se a gente agir de acordo. Aí tu fala aquilo, ele mostrou se paciente nos suportou, então, uma paciência e uma virtude de Deus, que perduram o Antigo Testamento todo, até a vinda de Cristo. E aí ele fala aqui, por meio de quem poderemos ter sido justificados nós, injustos e ímpios, a não ser unicamente pelo Filho de Deus, que é também Deus. E ele fala aqui, resumindo isso que eu falei, ele antes nos convenceu da impotência da nossa natureza para ter a vida. Agora, mostra-nos o Salvador, capaz de salvar até mesmo o impossível. Muito bem, perfeito, perfeito. Eu quase gostei mais dessa parte do que da alma do mundo, mas a alma do mundo ainda, eu acho, é superável. Muito bem, essência da nova religião. Bom, aí ele diz, se também desejas alcançar esta fé, primeiro deves obter o conhecimento do Pai. Olha o papel da razão aí, né? Deus amou os homens, deu-lhes a palavra e a razão, e só a eles permitiu contemplá-lo. Ou seja, só o homem tem as potências da alma completas, digamos assim, os animais não as têm. Formou-os a sua imagem, enviou-lhes o seu Filho Unigênito, anunciou-lhes o Reino do Céu, e o dará àqueles que o tiverem amados. Depois de conhecê-lo, tens ideia da alegria com que serás preenchido? Como não amarás aquele que tanto te amou? Amandou, tu te tornarás imitador da sua bondade. Aqui é engraçado, me lembro Apocalipse, uma vez eu vi o Padre Paulo Ricardo interpretando Apocalipse, um vídeo lindíssimo, que ele chora, inclusive, de emoção, e ele fala, é engraçado que ele traz uma narrativa para Apocalipse, mostrando como a gente vai costurando lentamente, como o véu da noiva, para o encontro, então, com Jesus, enfim, como se fosse a perfeita junção, uma harmonia deste tecido, né? É muito bonito mesmo. Lindo. É isso. Eu gostei muito dessa última frase na qual tu parou, eu achei linda. Como não amarás aquele que tanto te amou? E se você ama a Deus de volta, você se torna imitador de Deus, né? Então, é essa complementaridade, né? É incrível isso. Exatamente porque nós somos imagem e semelhança, devemos imitá-lo e etc. E aí eu marquei a última frase. Ele está falando dos mártires e tal, a galera que vai morrer e etc. E ele fala aqui, que se conheceres esse fogo... Ah, não, é... Calma, ele está falando... Ele fala do inferno, né? O fogo do inferno. Aí ele... Se conheceres esse fogo, ficarás admirado, e chamarás de felizes aqueles que, pela justiça, suportaram o fogo passageiro. A gente já mencionou isso antes, mas lá na carta do Policarpo, essa analogia também é feita. Mas é curioso isso, como o cristão, na hora que ele vai morrer, ele... Ah, olha, ou você renega a tua fé aqui, ou você vai ser queimado, até a morte. O que deve levar uns... Três minutos, no máximo. Vai, eu não sei. Nunca queimei alguém. Um miojo. Ainda. É, um miojo. É o tempo de um miojo aí. Aí o cristão olha e fala, bom, o cristão vê isso com muita clareza, é isso que eu acho interessante que é ressaltado nesses textos. Olha, eu tenho aqui, então, duas opções. Você está me dando duas opções. É, ser queimado aí rapidinho, ou negar minha fé. Mas, eu estou vendo da seguinte forma, né, ou eu vou queimar rapidinho, ou eu vou queimar para sempre. Porque eu vou morrer de qualquer jeito em algum momento. Se eu reneguei minha fé, bom, eu estou dizendo que eu não quero ser salvo, né, então, é... E é curioso, porque isso torna a escolha muito fácil, né. Só que não quer dizer que na hora seja fácil, tipo, para a gente, meros mortais, não santos, pelo menos ainda, sabe. Tipo, para o Ligato está muito claro. E talvez por isso, essa carta se mostra necessária, né, pelo menos para o destinatário. Se for Adriano, né, o quadrato, é... Talvez Adriano estivesse abismado, né, surpreendido. Pô, quem que é esse povo aí? Pô, eu falo que eu vou tacar fogo neles, e eles falam, amém? Sim. Pois é. Olha o Inácio de Antioquia. Porra, o cara se fudeu inteiro. Inácio não, de novo, estou confundindo ele com o Policarpo. Não, Inácio se ferrou todo também, pô, foi jogado... E o Inácio também, em leões, é verdade, então... Acho que todo mundo aqui se fudeu muito. Todo mundo se fudeu, e aí, porra, que povo é esse que... Ah, você vai virar fumaça ali, tá bom, amém. Glória eterna a Deus. Porra, é incrível, cara. Eu não sei se eu teria... Sim. É difícil falar, é fácil falar aqui, na live. Na hora H ali, com o fogão na cara. Quero ver. Pois é, e é exatamente isso que me impressionou, porque na hora, a gente consegue entender que vai ser um momento difícil, só que, agora a gente para para pensar, mas a gente parece uma escolha muito simples. E o Martin é eu, né? Parece uma escolha muito simples, o fogo de cinco minutos é o fogo eterno, o que você prefere? Highway to the sky, não é Highway to hell. É to heaven, né? O Martin, né? Vai direto, é. Highway to heaven. Sim, o Martin vai direto, mano. E vai direto para o inferno também, se ele não... É um super trunfo. Pois é. Ou, não sei, é difícil, né, cara? Sobre coação, não sei, não sei. Tipo assim, alguém querendo te matar, é... De julgar, é. Pô, eu não sei se eu teria coragem. Na hora ali, na hora com a faca aqui no pescoço, é difícil. Não, é, mas aí tu vê, né? A gente não pode pensar que tá tudo bem, porque senão essa galera toda aqui morreu à toa. Porque, ah, se era só renegar, e, ah, eles estavam me forçando, a minha vidinha é mais importante do que a minha fé em Deus. Não tô falando que tá tudo bem, mas também não... Não, sim, sim. Mas também não... Só tô... Digo, talvez não esteja tudo mal. É isso que eu quero dizer. Talvez não, sim, talvez não. Mas acho que a gente precisa supor de que tá. Talvez não, mas certamente pra eles tá tudo bem. É isso que eu quero dizer. Pra eles tá show. Claro. São exemplos, né? Santos. Santos. Pois é. Mas é isso, né? A gente tem que tomar cuidado pra não... Porque, assim, a gente... É, essa coisa de abandonar... Tipo, Deus fala, né? Olha, não é pra me renegar, vocês vão ser perseguidos pelo meu nome. Tudo isso já foi previsto. Então, isso tava na Bíblia, né? Então, assim, se a gente vira, chega diante do martírio e nega, Deus tem todos os motivos pra mandar a gente pro inferno. Ele tem a vontade dele, ele faz o que ele quiser, pode ser que a gente se redima, e tudo mais, mas eu acho que não é uma confissão, que vai resolver isso, tá entendendo? Eu acho que é brincar com fogo literalmente. É brincar com fogo literalmente. Não julguei isso, não julguei isso. Bom. Muito bem. Discípulo do Verbo, Aldrin. Marquei uma frasezinha aqui. Os incrédulos não compreenderam, mas ele guiou os discípulos que julgou fiéis, e estes conheceram os mistérios do Pai. Então, é interessantíssimo, né? A galera não estava conseguindo entender, né? Tipo, tem gente que acha isso, né? Eu já fui desse jeito. Ah, não. Que se não cabe na minha cabeça aqui, se não cabe na minha razão, se eu não consigo entender perfeitamente, então não, não vou aderir a isso. A minha fé no começo era muito racionalista, era muito... Não, é que eu acredito em Deus até o ponto aqui que a razão chega. Então, concebo que ele existe, que ele é isso, que ele é aquilo, mais ou menos segundo as vias de Santo Tomás, é que eu também não tinha tanta clareza acerca desse tema ainda, mas enfim. E aí, beleza. Ele está falando aqui, né? Isso é uma pessoa incrédula, né? Que não vai compreender de Deus completamente. Mas Deus vai guiar os que julgou fiéis, e estes conhecerão os mistérios do Pai. Então, a fé como aquele ato primeiro, né? Pelo qual você aceita Deus, e aí depois você vai entendendo. Não adianta. Tem certas coisas que você não consegue entender de fora, né? Que é só depois que você está ali dentro vivendo a coisa que você vai conseguindo entender. Então, primeiro você tem a fé, e depois vai te ser revelado, né? Não é pra você achar que vai entender tudo, aí, opa, pronto, agora eu já sei como funciona tudo na religião, e como tudo é perfeitamente coerente, agora pronto, agora eu vou aceitar. Até porque, assim, no que depender de Deus, o interesse de ser salvo é mais seu, sabe? Tipo, Deus não precisa de você. Então, é você que tem de ir se ajoelhar diante dele. Não é você que deve ficar cobrando de Deus, ou não, eu quero que você me dê todas as informações aqui pra eu ver se eu aceito. Não, você vai pro inferno, entendeu? Então, é. É, não, aqui desse trecho, eu destaquei a parte do verbo, né? Que eu nunca parei pra pensar nisso. Parece óbvio, mas olha só que interessante. O verbo apareceu para eles, manifestando-se e falando livremente. Deus enviou o verbo como graça, para que se manifestasse, desculpe ao mundo. Desprezado pelo povo, foi anunciado pelos apóstolos e acreditado pelos pagãos. A gente pensa muito no verbo lá do Gênesis, né? Faça-se a luz, não sei o que, não sei o que. O verbo criador. Mas aqui é interessante que não deixa de ser o verbo com V maiúsculo, mas também o verbo no sentido da ação... É, sim, do verbo falar. Porque aí, isso me lembra uma canção católica das missas, né? A Bíblia é a palavra de Deus semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu, e se transformou, e aí vem o destaque, ensinando-nos a nos viver no mundo novo. Ou, ensinando-nos a... ensinando-nos a viver no mundo novo, o que tem a ver com o aspecto romano aqui, né? Viver no mundo novo, apesar da promiscuidade, das coisas todas, enfim. Ah, agora a parte aqui dos inteligentinhos. Isso, essa parte é linda. A verdadeira ciência. Manda ver aí. Última parte. É, última parte. Aqui eu não consigo não lembrar do Lane Craig, mas vamos lá. Ou daquela surra que o ateu levou, que o Lucas mostrou pra gente ontem. Nesse lugar foi plantada a árvore da ciência e a árvore da vida. Ele tá falando lá do paraíso, né? Lá do Gênesis. Não é a árvore da ciência que mata, e sim a desobediência. Ou seja, o saber, né? A ciência não é um fim, ela não pode ser um fim nela mesma, né? Ela é um meio. Pode ser um meio sadio, né? Para algo sadio, ou para algo ruim. Não é sentido o que... Desculpe, não é sem sentido o que está escrito. No princípio, Deus plantou a árvore da ciência da vida no meio do paraíso, indicando assim a vida por meio da ciência. Claro que eu tô falando sobre ciência aqui com um sentido completamente diferente do texto. Mas eu acho fantástico. Contudo, por não tê-la usado de maneira pura, os primeiros homens ficaram nus por causa da sedução da serpente. De fato, não há vida sem ciência, nem ciência segura sem verdadeira vida. E por isso, as duas árvores foram plantadas uma perto da outra. O apóstolo diz, a ciência incha, o amor, porém, edifica. Isso aqui me lembra Sertiange. Sobre... Verdade. Exato. Igualzinho, igualzinho. Eu lembrei disso também, é verdade. Ah, é? Caraca! De fato, quem pensa que sabe alguma coisa sem a verdadeira ciência, testemunhada pela viva, não sabe nada. É enganado pela serpente, não tendo amado a vida. E aí ele se despede. Aí ele glória pelos séculos a mim. Então, nada a acrescentar, eu acho que a carta fala por ela mesma. Algo aí, Aldrin? Algo aí, Aldrin? Nada a acrescentar. Realmente, essa carta foi uma experiência bem interessante. Gostei bastante do... Começamos... E eu, ó... Meia culpa aqui, né? Eu achei que seria pouco essa estreia. Falei, pô, a gente precisava fazer um... Repete aí que tu travou tudo. Voltou já. Meia culpa. Eu achei que essa primeira carta seria pouco para a estreia no seu canal, de fato. Sim, verdade. Uma hora e meia, a gente tá falando. Caraca, uma hora e meia. E não caiu a live uma hora e meia. Caraca, meu negócio fez upgrade. Meu negócio atualizou. É verdade. É verdade. Uma hora e meia. Com a tua oração aí e tal. Uma hora e trinta e três. E eu tô satisfeito. Acho que foi uma estreia bem digna aí de... Da nossa sexta patrística. Incrível. Bom, vamos... Vamos orar então. Acho que eu tinha alguma coisa pra falar que não era bem sobre o texto. Enfim, deixa quieto. É... Ah, não. Acho que era uma pergunta do professor Monteiro de Barros ali. Cara, nem falou no chat aqui. É, eu também quase não tô olhando, gente. Desculpa aí. Conheço um grupo de kantianos que pegou bolsa para tentar provar a existência de Deus em Kant. Dinheiro Nosso. Poxa, o que vocês acham? Olha, esse grupo atua na UENF, Universidade Estadual do Norte Fluminense, liderado por um professor. Assim, acho que qualquer esforço de pensar essas coisas é muito válido, né? O ponto da bolsa, né? Aí eu não sei. Realmente essa coisa de bolsa, né? Quando envolve dinheiro, dinheiro público, é sempre muito polêmico. Agora, sobre provar a existência de Deus em Kant, eu... eu particularmente... Eu particularmente... Opa! Padre Wesley Macedo... Eu não me sinto à vontade. Temos um padre aqui presente nos acompanhando. Amém. Só a benção, padre. Pô, que legal. Sacerdote aqui, um membro do corpo da igreja. Pô, que legal. Bom, voltando ao assunto. Assim, eu não entendo tanto de Kant, mas eu acho a ideia meio estranha. Tipo, eu sei que o Kant, ele acredita em Deus. Eu acho. Eu acho. Eu falei isso? Eu acho. Eu acho. Você falou que foi engraçado. Acho que eu fechei a boca errado, mas tudo bem, né? Enfim. Assim, eu acho que talvez até você entenda um pouco mais de Kant do que eu, mas se não me engano, ele evoca... Ele evoca a Deus pra justificar alguma questão da moral, não é isso? Pra... Pra dar sentido pra coisa toda de porquê o imperativo categórico. Enfim, não lembro exatamente o que que é, mas eu acho meio estranho essa coisa de provar Deus em Kant, porque... Posso estar falando uma grande besteira, tá abrindo parênteses aqui. Mas eu acho meio estranho, porque ele fala que a gente não pode conhecer a coisa em si, né? E aí você não conhece a coisa em si, o objeto externo, na sua integridade, que tá fora da tua mente. Eu não sei como é que daí você vai conseguir alcançar Deus. Tipo, eu... Assim, não sei, né? Porque aí... Aí talvez a gente poderia... Talvez chegar a alguma possibilidade. Eu não sei, sabe? Porque se você não conhece a coisa em si, que são as coisas em si, né? Que são os objetos em volta, como é que você vai conhecer Deus em si, né? Ou você só vai conhecer uma possibilidade de Deus existir com base no fenômeno, né? Enfim, sei lá. Eu acho meio estranho a iniciativa, mas não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Muito bem. Vamos fechar. Vamos fechar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Deus, que nós possamos sempre exercer a virtude da ordem, como nos exortou a fazer São Clemente, romano, quarto papa da igreja. Que possamos estar sempre em ordem também com a hierarquia da igreja, com os padres, com os bispos, com os diáconos, com o papa principalmente. Que possamos sempre ter isso em mente e nos reduzir sempre que uma ordem de alguém instituído por Deus for ordenada, né? For colocada pra nós. Também que nós possamos aceitar o martírio com a paixão que São Policarpo nos mostrou, né? Caso seja o caso de sermos chamados para o martírio. Que nós possamos tomar parte da igreja, né? Mediante todo esse processo de santificação, sermos blocos devidos na torre da igreja, que se encaixam bem ali, como o Hermas muito bem retratou pra gente, com várias analogias a respeito da vida espiritual, que nós possamos aprender muito com elas, a entender a nós mesmos e como nós podemos servir a igreja. Depois do Hermas foi o... Policarpo? Policarpo eu já falei. Bom, Papas ou Barnabé? Vamos indo na ordem que eu lembrar. Que possamos ter a sabedoria hermenêutica de Barnabé pra interpretar não só textos das ciências e das artes humanas, mas também das coisas divinas, pra que possamos sempre ter um aprimoramento moral e espiritual, pra sempre agir cada vez mais de acordo com o que o Senhor nos pede. Que possamos aprender com os erros de Papias, que aparentemente não nos deixou tanta coisa muito boa, mas que possamos aprender com os erros dele. E também que possamos seguir todos os conselhos da Didaqué a respeito do jejum, de como proceder com o instituto da igreja, de como adorar a Deus da melhor forma possível. E também agora possamos utilizar o conhecimento aprendido hoje, nesse começo de leitura do segundo volume da Patrística, utilizar os conhecimentos que nos foram dados pelo autor anônimo a respeito da espiritualidade cristã de uma maneira geral, que possamos a partir disso entender melhor o cristianismo e o nosso papel aqui. Sempre nos maravilhando cada vez mais com a nossa religião e com o que Deus nos revelou com a sua suma bondade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Show. Hoje foi bom, hein? Gostei demais. Eu espero muito que a live não dê problema na hora de salvar. Pessoal, pede aí, na moral. Cara, salva no engenho, não precisa baixar direto. Ah, não, mas é o que eu faço. Ah, tá. Salva. Quando a gente tava fazendo certiãs, não tinha esse botão aí de salvar. Bom, enfim. Valeu, galera. Abração aí. Vai sair no YouTube daqui a pouco. Tá. Tchau. Vou esperar você fechar. Cuidado, velho. Cuidado. Tá, calma aí. Tô indo.